Música Morrer, 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 morrer Para viver, para viver Pois viver, 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 viver É morrer para mim mesmo Correr, 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 correr Pra viver, pra viver Pois viver, 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 viver A alunção muito forte desse altar A alunção poderosa aqui A ti mesmo Preciso morrer, 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 morrer Morrer, morrer, morrer Pra viver, pra viver Gente, queria falar quem foi Tem que ir, porque lá é Deus meu Muito bem Deus mudou minha vida lá Hoje eu sou uma nova criatura Tive que morrer pra viver Deus mudou minha vida lá Os meus sonhos não podem ser